21 anos! Você acredita? Cid Moreira vira o novo blogueiro fitness da internet? É verdade mesmo! Você vai ver aqui no TV Fama o que casadíssima! Camila Queiroz fala da sua personagem em verão 90 graus e ela toparia. Será? Fazer Verdades Secretas 2? O povo tá esperando a Angel de novo. Tira o silicone do bumbum e mostra o resultado só aqui pro TV Fama. O que você acha? Negrini, 48 anos e que corpo? Olha só!